Perder a vida, perdendo a minha vida Quero tomar, ganhar a vida Por perder a vida em ti Quero salvar a minha vida Perdendo a minha vida Quero tomar, ganhar a vida Por perder a vida em ti Quero salvar a minha vida Estimados ouvintes da Rádio Maria, estamos de volta ao programa hoje é domingo Aliás, aqui continuamos, de aqui não saímos Mas de volta com a conversa, com a ajuda, com a meditação, com a reflexão Com a ajuda do Sr. Dom Francisco Senra Coelho, Arcebispo de Évora Aqui a acompanhá-lo, o Padre Marco Luís, com muita alegria Olhando para a liturgia da Palavra Primeira leitura da profecia de Ozeus O Senhor que diz que prefere a misericórdia ao sacrifício O Salmo 49 A quem segue o caminho reto, areia a salvação de Deus A segunda leitura de São Paulo aos Romanos Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos Fala do fortalecimento da fé para dar glória a Deus Assim, citando Abraão, nosso Pai na fé E o Evangelho, depois vou passar a ler Do capítulo 9 de São Mateus Versículos 9 a 13 Que o Senhor não vem chamar os justos, mas os pecadores Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo Jesus ia a passar Quando viu um homem chamado Mateus Sentado no posto de cobrança dos impostos E disse-lhe Segue-me Ele levantou-se e seguiu Jesus Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus Muitos publicanos e pecadores Vieram sentar-se com ele e os seus discípulos Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos Por que motivo é que o vosso Mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes E de aprender o que significa Prefiro a misericórdia ao sacrifício Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor O chamamento Num chamamento do apóstolo Talvez cada um de nós também se reveja Também se reveja nesta misericórdia do Senhor De que maneira Nós de facto fazemos a experiência todos os dias De não estar à altura De não merecermos uma tão grande confiança em nós Quando refletimos nos sete dons do Espírito Santo Nomeadamente a nossa vida pastoral de Guismos Onde está muito presente a missão de confirmar os irmãos da fé Aquilo que acontece também com a unção do carisma E onde referimos normalmente na reunião pré-carisma Ao sete dons do Espírito Santo Aparece este que é o temor de Deus Significa aquela pergunta Mas, Senhor, tu chamaste-me Serei eu capaz? Não temas, Maria Achaste graça diante do Senhor No fundo ela tebia Tinha receio Ou aquela palavra que foi dita a José também Não temas de saber Maria em tua casa O que se passa dela é a obra do Espírito Santo É a obra de Deus Encontramos isto na vida de tantos santos Quando se sentiram perante projetos Que Deus lhe propunha E que lhe pareciam, de facto, ser E dormes para as suas capacidades Estou a lembrar-me do saudoso Senhor Bispo do Porto Do António Francisco dos Santos Que quando era Bispo em Aveiro Dizia Peço perdão pela minha dificuldade da garganta Hoje aos seus rádios ouvintes Que me compreenderão Muito obrigado Dizia que Aquela Canola de Aveiro Era ao seu tamanho Mas que o navio do Porto Era muito grande Ele queria sentir-se pastor Não se queria sentir duca Enfim, os gestores Muitas vezes nós sentimos esta Dificuldade Contaram-me também Que à saída Do avião Em Holanda São João Paulo II Com uma mão no bolso Percebendo-se Que segurava o terço Mesmo atrás dele O senhor Cardeal Lascimento Foi o que me Cavalou este O melhor Ia dizendo de baixinho Mas Esquecendo-se que atrás dele Estava alguém que lhe via Coragem Carol Coragem Carol Coragem Carol Era de Angola Em guerra civil E ele tinha que proclamar a paz Nós sentimos-nos todos pequeninos Quando o senhor nos chama Porém Temos um santo da igreja E com uma grande dimensão ecuménica São Bento Avederável Que ao preparar esta reflexão Encontrei E se cruzou comigo E se cruza com Os radio-ouvintes Ele faz esta leitura Da sua própria vida O grande São Pedro Avederável Não tanto com os olhos Do corpo Afirma ele Que Jesus Olhou para São Mateus Repito Não tanto com os olhos Do corpo Como Com o seu olhar interior Cheio de misericórdia Quando o senhor Nos chama Vem e segue-me Falo já com misericórdia Já estamos perdoados Antes de lhe pedir perdão Ele conhece a nossa fraqueza Conhece de facto A nossa dimensão Algo que me esquece De alguém muito amigo Que fez parte da minha formação No seminário Quando a gente lhe dizia Desculpe Ele dizia Já estava desculpado antes É de facto Este senhor que nos chama É assim que o nosso Deus Vem ao nosso Encontro E Ao refletir Nesta dimensão Encontrei-me com o pensamento De outro grande teólogo Hermes Falky Que faz esta afirmação Tão bela Jesus Não procura em mim o justo O homem justo Que não sei Se alguma vez Consegui em ser Procura Aquela Debilidade Que em mim É radical Original Frontal Fatal Quero apoderar-se Da minha debilidade Profunda Daquela que está Na origem De todos os meus pecados E quer encarnar-se E quer encarnar aí Como fervento Como sol Como fogo Como espírito Dentro da argila Como paz Da tempestade Hermes Falky Tem de facto esta Reflexão Tão dela E é exatamente Se desta certeza Ancorados Desta âncora E conduzidos Com esta púlpula Que nós nos atrevemos A dizer Sim senhor Eis-me aqui Aquela palavra Tão forte De alguém Que duvidou No fundo Que teve medo De se comprometer Com a maior Das revoluções Mesmo A maior revolução De todos os tempos Acontecida Pela ressurreição De nosso senhor Jesus Cristo Não a ressuscitação De um corpo Que passou a respirar Passou a ter Novamente Um conjunto De órgãos A funcionar A nível Respiratório A nível Circulatório A nível digestivo Mas uma outra dimensão De vida Que nem a ciência Nem a técnica Nenhum laboratório Nenhum Enfim Este cientista Consegue explicar E perceber A vida nova Em espírito E verdade E perante esta vida nova Nós Sentindo-nos Perante a grande revolução Que é um outro mundo Que se abriu E se descobriu Ficámos maravilhados Com as descobertas Mas a descoberta É esta Da Páscoa O corpo glorioso O vencedor Da morte Uma outra vida Para além do tempo E do espaço Para além da história Que acontece entre O tempo e o espaço Uma vida Meta-histórica Esta possibilidade Do homem Vencer a morte E viver Para sempre É de facto Aqui Neste chamamento Neste desafio Que nós Como O tubé Que teve Muita dificuldade Em acolher Em aceitar Chegámos a dizer Meu Senhor E meu Deus Eu acolho-te Como tom Como dádiva E nada mais Tenho para te dar O que eu tenho Para te dar É o meu nada Que tu próprio Criastes Eu Partenço De sobra tua Imagem e semelhança Do Criador Palavra Faça-se E assumiu em mim Alguém Uma personalidade Por isso Como eu sou o teu Como eu te pertenço Cabe-me apenas Com Maria dizer A ex-humil Serva do Senhor Eis-me aqui Faça-se em mim A tua palavra Não tenho dúvidas Que Mateus Sentiu Confuso Mas agarrou-se Aquele olhar Como diz Meda O poderável Agarrou-se Aquele amor Aquele abraço Como nos diz Este teólogo Hermes Alonqui Que o Queria como ele era Que o aceitava Como ele era E por isso Não teve medo De partir Há aqui Uma reflexão Que penso Que é muito importante Nós fazermos Neste momento É que o Rabino da Galileia Apresenta-nos Palavras Que rompem E destrói Com todos Os nossos esquemas mentais E vagos Certamente nós Sentimos necessidade De convencer A gostar de nós Assumimos atitudes De querer conquistar De querer conquistar Deus Uma santidade Aquela espécie De comprar Deus De ser santinho Desculpa esta expressão Para que Deus goste de mim Porque se não for Porque se não for Ele não me liga Mas é totalmente Uma revolução Primeiro Porque nos faz saber Que nos chama A todos O seu amor É primeiro E não é exclusivo A ninguém É universal A todos A segui-lo E em segundo lugar Nos perdoa Com o seu olhar De misericórdia Sem qualquer tipo De julgamento Quando somos Irrantes E pecadores Apenas levanta-te E segue-me Ninguém te condenou Também não te condena A mulher E é esta mulher Que é convidada A arrepender-se E a seguir Jesus É aqui que o Papa Francisco Pede a uma igreja Inclusive Pede a uma igreja Que tenha portas abertas E coração alargado Como uma bem Que a igreja Seja um coração Largo Uma tenda Para todos Para todos Aqueles que são periferias Pois Cada um de nós Tem que fazer O caminho Da conversão Fazer o caminho Da identificação Com Cristo Da cristificação É evidente Que entramos Pecadores Pecadores E seremos sempre Pecadores Somos cristãos De Cristo Que nos ama Como somos E nós Lhe damos Tudo O que somos De verdade Total Das nossas feridas E também De tudo Foram Foram surgindo A vida É constante É constante Este ego Segue-me Às vezes pode ser preciso Fazer a inversão de marcha Porque optamos por um caminho Contrário a este Segue-me Então Então que a inversão de marcha Então que a inversão de marcha Se faça Confiar Entregar-se Ao Senhor Com toda a vida E por toda a vida É a grande Conclusão que eu tiro De Mateus E que depois foi esse Apóstolo Esse missionário E esse evangelista Que nos deixou Escrito Para sempre A vida de Jesus Essa vida Que Ele Tanto amou E a quem Totalmente Se entrou E assim Vamos ficar com um canto Um cântico Que seja um hino À misericórdia Pensando também Nesse quadro Caravaggio Assim Deixou Aqui em Roma Na igreja São Luís dos Francês Podemos Contemplar Olhando Olhou Com misericórdia Em que ali Representa tão bem Esta troca de olhar Entre Jesus E Mateus Em que Mateus Surpreendido Se pergunta Ele próprio Como pode ser Ser eu chamado Mas o Senhor Diz que veio Chamar os publicanos E pecadores Não são extensos Precisam um médico Mas os doentes Fiquemos com este cântico Destino À misericórdia Estamos no programa Hoje é domingo Fique connosco Fique na minha companhia Com a sua rádio Maria Fique connosco Senhor, Senhor A misericórdia A misericórdia A misericórdia Chocou-te o amor A misericórdia A misericórdia A misericórdia A misericórdia No fundo do abismo A misericórdia A misericórdia A misericórdia Para ser destemido com deverência Junto, Senhor, a misericórdia Junto, Senhor, a abundância da redenção Eu confio no Senhor A minha alma confia na Sua palavra A minha alma espera pelo Senhor Mais do que as centinelas pela aurora Junto, Senhor, a abundância da redenção A misericórdia A misericórdia Junto, Senhor, a abundância da redenção A redenção E no Senhor está a misericórdia E com Ele a abundante redenção Ele há de libertar Israel De todas as suas faltas A misericórdia 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 De alguém De alguém numa discoteca De alguém numa discoteca Num lugar de má vida Ali num lugar sagrado De facto ali Aqueles homens alienados Sobre o dinheiro Sobre a mesa Sobre a força da espada Com as trevas Com que estão envolvidos A alienação Com que olham para outro lugar E não se deixam olhar Por Jesus Mas Mateus Deixa-se olhar É um dos que se deixa olhar E porque o Senhor o elegeu Elegeu com misericórdia É de facto Estando nós na rádio Embora temos um programa Que é com olhos de ver Que é um bom programa Aqui também sobre a arte sacra Pode-nos ajudar também Esta imagem Esta pintura de Caravaggio Neste sentido O que o Senhor diz Diante do espanto Da admiração E até da acusação Por que motivo É que o vosso Mestre Dizem assim Aos discípulos de Jesus Os fariseus Por que motivo É que o vosso Mestre Come com os publicanos Os pecadores E Jesus Diz precisamente Que veio para eles Veio para cada um de nós Nessa situação Como assim Estamos aqui a meditar E isto é de facto Uma grande notícia É uma boa notícia É Evangelho Não vires Avar os justos Mas os pecadores Eu fico Muito golpeado Com uma passagem Da Sagrada Escritura Do Evangelho Que se cruza Com esta atitude De Jesus De Jesus De cura Que é aquela Mulher doente Que já há muitos anos Sofria De hemorragias E dizia para com ela Se alguém nos tocasse Na borla do bando Da ponta da capa Acredito que ficaria Sarada Curada E um dia o senhor De uma maneira Absolutamente Estranha Quase Poderíamos dizer Enlouquecida Pergunta Quem me tocou? Quem me tocou? Quem te tocou? Mais no meio De uma multidão Mais comprimido Por pessoas Quase te levam No ar Te deixantes a terra E tu perguntas Quem me tocou? Sim Alguém me tocou De uma maneira Diferente A mulher a tremer Foi dizendo Fui eu senhor Fui eu Me dizia E contou a história E o senhor Olha para ela Está aqui Caravajo Com o seu olhar Está aqui vendo O venenável Aquele olhar Que vai até ao fundo Ao mais fundo Da nossa vida Até onde nós Não chegamos facilmente E é um Enfim Fundador Dos movimentos Contemporários Da igreja Eduardo Eduardo Podim Que dizia É mais fácil O homem Chegar da terra À lua Do que da sua Superficialidade Badal Até à sua Intimidade A sua interioridade Ao seu mistério De facto Nós somos Marcados Marcados pelo banal E pelo fútil E custa-nos Encontrarmos E ver o estado Carro da realidade Da nossa vida E aí Descobrirmos a água Viva Que dá-se E brota No coração De cada um De nós E essa mulher Afinal É aqui que eu gostaria De chegar E é no meio Da voldidão Tantos à volta De Jesus Tantos Uns para ver Como ele Reagia A explotar A sua palavra Ou outros Para criticar Outros Para comentar Outros Simplesmente Para o conhecer Mas Só Um Lhe tocou No caso Uma Lhe tocou E este toque Foi Consequência De um outro toque Ou seja Ela percebeu Pela sua experiência Por seus encontros Com Jesus Que se lhe Tocasse Receberia a salvação Porque ela é o Messias O filho de Deus O Senhor Se eu ao menos Tocasse Na borla Do manto Porque ela já estava Absolutamente Tocada Pelo seu olhar E por isso É aquela que toca Imediatamente Se cura Tantos À sua volta E só Ela Tocou Quando celebramos O Cristiano Domingo Temos que pensar Cristo Tocou-me Eu dei conta Que Ele me tocou Eu com a minha vida Fíbulos e humilde Toquei-lhe Eu fiz um encontro Com Ele Que no fundo São Para não estar Simples Tocos Sabia o seu abraço Levo a beleza Da sua força Da sua poragem Da sua ideia Quando na vida Nós fazemos momentos De profundo Encontro com alguém Não podemos Ficar no superficial No banal Mas fazer esta pergunta A nós próprios Será que eu com a minha fé Com a minha fé Com a minha fé Toquei-lhe Toquei da vida Desta pessoa E aquilo que Deus Tinha para me dar Da vida desta pessoa Eu também Experimentei tocar Enfém A pessoa Ao todo De Deus Para nós Este Tempo É este olhar Que envolveu E abraçou A Deus É o mesmo Olhar Que abraça O olhar Desta grande figura Desta mulher Que sofria Mimorrogias E Mateus O filho de Luzi O de origem pecadora O que é Tão pecador Que sentia Enfim Que a sua vida Precisava mesmo De um novo rumo E ele deu Esse novo rumo Aos seus amigos Vim ver quem eu encontrei Quando nós vimos Uma coisa bonita Uma paisagem Uma obra de arte Quando nos encontramos Com alguém Que vejávamos Há muito E E Conhecer muito bem Nós Apotece-nos espelhar O telefone E dizer Sabes onde eu estou Olha Estou Então parte Eu já percebi Tão fonebras Estão na Torre Eiffel Já Já percebi Tão fonebras Estão a 5 metros Do Papa E Mateus disse Encontrei o Messias Encontrei o olhar novo Encontrei aquele que me ama como sou Encontrei aquele que me chantageia Nem é capaz de fazer comigo nunca Jamais Momentos Enfim E a dizer Calculismo Calculismo Dá de presunto Depois de me levar O porco Não Mas que dá Gratuitamente Totalmente Sem pedir nada A não ser Desejar que eu seja feliz Vamos Viver Pois este Estes chamamentos Cada um de nós Com encanto Com Alegria Com profunda felicidade Porque graças a Deus Eu tenho O todo A fé E a ti Eu devo Senhor Porque tu que abastes Primeiro Ajuda-me a responder Sempre Para o amor Segundo Eis-me aqui Senhor E assim Eis-me aqui Entrando na parte final Do nosso programa Com este Eis-me aqui A desfabilidade Do nosso coração De quem Se deixou encontrar Pelo Senhor Encontrar o Senhor Se devia perguntar-lhe Onde ele nos chama Significa-se Segui-lo Para o servir Ficamos então Com este cântico Agora mais em tom mariano E já voltamos Para assim Não partir-nos Sem antes Receber A bênção Uma última palavra Do Senhor Ex-Bispo de Évora Do Dom Francisco José de Serra Coelho Que está connosco Neste domingo Está connosco Neste programa Hoje é domingo Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Entre todas as mulheres A escolhida Para ser mãe de Deus E nossa mãe querida Eu te saúdo Ave Maria Ave Maria Foste feliz Porque acreditaste No projeto Que Deus te revelou Disseste sim Na fé e confiaste E em teu seio O verbo encarnou Foste feliz Ao dar-te sem reserva Mantendo a aliança Até ao fim Do teu Senhor Quiseste ser a serva E a palavra Fez-te vida No teu sim Ave Maria Oh mãe Ave Maria Entre todas as mulheres A escolhida Para ser mãe De Deus E nossa mãe querida Eu te saúdo Oh mãe De vida Foste feliz Ao vir pela montanha Ao encontro de Isabel Que acreditou Tua presença Foi uma alegria estranha Que o menino Que o menino No seio Exertou Deus te feliz E ensinaste Que o menino Aquele que quer ser feliz Feliz Também Quem está contigo Aprende Que o menino Que o menino Que o menino Ave Maria Oh mãe Ave Maria Entre todas as mulheres Entre todas as mulheres Escolhida Para ser mãe De Deus E nossa mãe Querida Eu te saúdo Eu te saúdo Oh mãe Calando Calando o que não Entendias Em Belém Em Capó Os rodoacus Mantiveste o mesmo sim todos os dias Ave Maria, oh Mãe, Ave Maria Entre todas as mulheres, a escuridão Para ser mãe de Deus e nossa mãe querida Eu te saludo, oh Mãe da vida Ave Maria, oh Mãe, Ave Maria Entre todas as mulheres, a escuridão Para ser mãe de Deus e nossa mãe querida Eu te saludo, oh Mãe da vida Eu te saludo, oh Mãe da vida Estimados ouvintes da Rádio Maria Estamos assim na parte final do nosso programa Antes de pedirmos a bênção ao Sr. Arcebispo de Ébora D. Francisco José Senra Coelho Perguntar-lhe, como habitualmente, se nos deixa algum conselho espiritual Algum desafio à luz desta misericórdia de Deus que aqui foi meditada Muito a partir do evangelho de chamamento de Mateus Que é o evangelho deste décimo domingo do tempo comum Nesta meditação tão aprofundada Na reflexão com testemunhos práticos da vida Mas também com exemplos da vida Mas também com situações de teólogos Que dizem poucas palavras Aquilo que às vezes até é indizível Que é este amor, esta misericórdia de Deus Assim para cada um de nós Devemos acolher e viver a misericórdia do Senhor De muitas e variadas formas Já pouco nos lembrava Seja da bata do laboratório Ou na bata do trabalho da fábrica Onde quer que estejamos Sim, eu sugeria Uma coisa muito simples Que olhássemos nos olhos as pessoas com quem falamos Muitas vezes nós, das nossas conversas Dificador de nós tem o seu estilo A sua madeira O seu temperamento O seu modo de ser E o podemos realizar Mas sabemos que o olhar Como dizem os poetas É a janela da alta Os nossos olhos são as janelas da alta Um olhar triste Um olhar amargurado Um olhar nervoso Um olhar inseguro Um olhar tímido Um olhar de raiva Um olhar de ódio Um olhar de medo Um olhar, enfim De culpado E também temos Um olhar de paz De ser ligado E até temos Um último olhar Quando saímos da cama E há um doente E dizemos Já tenho um olhar perdido Vago Já tenho um olhar Do coriguto Está no fim da vida Pois este olhar Que é a janela da nossa alta Pode ser oferecido A cada pessoa Procuramos que o nosso olhar É a beleza Que envolve e da qual se reveste O encanto da vida Sejamos pessoas apaixonadas pela vida Encantadas pela vida E pessoas também Que amam a vida E a distribuem para os outros Nunca liguemos o nosso olhar a ninguém Olhemos nos olhos quando falávamos E que o nosso olhar É sempre um sorriso Na amizade Às vezes Não nos lembrávamos Mas o nosso olhar Atua Porque o coração Bate Se o coração Bater Os nossos olhos Deixam de ter De facto Esse brilho E essa presença Olhar com o coração E ao mesmo tempo Com a amizade E a confiança É um desafio Que não custa nada E que de facto Nos dá o alento As pessoas que usam Olhar nos olhos Os outros Tanto se que hoje Há muitas pessoas Que não olham nos olhos De facto Olhar nos olhos Parece ter A qualidade Do obrigado O braço da vida É então que Distribuámos Muitos olhares De amizade Também se sorri Com o olhar Também se estimula Com o olhar Também se comprometa Com o olhar Que não haja Olhares restritos Reservados E fechados Fotos De uma boa semana De um olhar aberto E que a luz De Cristo Esteja presente No nosso olhar Sim Sérgio E pedimos então Senhor bispo Que nos dê a benção Para todos nós A benção Que se derrama Que a benção Da presença de Deus Na nossa vida Deste olhar de Deus Como não sabemos olhar E depois podemos olhar Com o mesmo olhar de Deus Para cada um Dos nossos irmãos Que a benção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Desta sobre todos nós E connosco Permaneça Até à vida interna Amém Muito obrigado Senhor bispo Votos de um santo domingo Para todos os nossos ouvintes Para cada um de vós A continuação de um santo domingo Foi uma alegria Poder acompanhar O Senhor bispo Debra D. Francisco José Senra Coelho Em mais um programa Hoje é domingo Estaremos de volta No próximo domingo Com mais um programa Mais um bispo Voluntário Na Rádio Maria Assim Votos De uma boa semana A melhor companhia Com a sua Rádio Maria Hoje é domingo A palavra de Deus Ilumina O dia do Senhor A palavra de Deus A palavra de Deus Com o Francisco Senra Coelho Ex-bispo de Évoa Jamais se ouviu dizer no mundo que alguém tenha recorrido com confiança a essa mãe celeste e não tenha sido prontamente socorrido. São João Bosco, Rádio Maria, Portugal. Música Não me lembro de te olhar, de manhã não vai deixar-me. Música 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 Eu sei que o teu amor, meu sonça não brilha, eu sei que o teu amor nunca surgirá. Música 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 Começa agora na Rádio Maria. Música 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 justiça e na paz. Ajudai-nos Nossa Senhora da Visitação a levar Cristo a todos, obedecendo ao Pai, no amor do Espírito. Amém. Pois bem, estamos na etapa da grande preparação, ou melhor, nos últimos preparativos também para o evento, este grande evento. Não é bem um evento, é um encontro, é isto que temos que pensar, é o encontro dos jovens com o Santo Padre. De todos nós. Jovens há mais tempo, há menos tempo. A geração Esperança, este é o teu problema, andamos a saber, junto dos movimentos, paróquias, também dos comitês, dos vários departamentos, que também compõem o Comitê Organizador Local, todos estes que se levantam apressadamente e preparam o encontro. Trazemos hoje a conversa a Matilde Cortês Pinto. Olá, Matilde. Muito obrigada por estar aqui connosco. Olá, Margarida. Obrigada a nós. E quem é que é a Matilde? A Matilde faz parte da Direção da Pastoral e Eventos Centrais do Comitê Organizador Local, ou seja, que está a centralizar isto tudo, e esta é a Direção da Pastoral de Eventos. Mas a Matilde é responsável pelos encontros Rise Up. Olha, obrigada por ter vindo, já te agradeci. E agora também perguntar primeiro quem é a Matilde, como é que chegou até aqui, assim, uma breve contextualização de quem é que eu sou a Matilde, não é? Tenho 41 anos, eu venho da paróquia de Dostrilde, onde fui batizada e onde fiz a minha vida de catequese em Panta Fis. Depois, mais tarde, fiz um interregno e voltei mais à igreja, já adulta, para fazer o Crisma, aí sim, em Lisboa, numa paróquia que encontrei na internet que disponibilizava preparação para o Crisma. Ao mesmo tempo que estava num regresso à igreja, comecei a fazer parte de alguns grupos e dos campos de férias da paróquia, onde fui monitora. Dos campos de férias da paróquia, rapidamente passei para a catequista e continuei sempre ligada às catequeses na orientação dos adultos para o Crisma. É neste contexto de campos de férias que fui acompanhada, primeiro pelo padre Ricardo Neves e depois pelo padre Nuno Amador, que sabendo que eu este ano estava num ano de interregno profissional, propus-lhe dar o meu tempo para a Jornada Mundial da Juventude e ele acabou por me convidar para esta proposta. É assim que eu chego à jornada, chego à pastoral e aos encontros Rise Up, que tem a sua vertente catequética, pela minha experiência como catequista. Exato. Estou então aqui a perceber realmente o contexto como catequista e muita preparação. Então, o que é que são agora os encontros Rise Up? Qual é a sua origem? O que é que é Rise Up? Pois também é assim um nome mais estranho, ou melhor, é um nome estrangeiro em inglês. Mas então, qual é toda a origem? Então, vamos pelas duas partes. Por um lado, são os encontros. A proposta que se faz é o contexto de encontro. E Rise Up está ligado diretamente com o tema da jornada, porque Maria partiu apressadamente. Levantou-se. É esta a proposta que nós fazemos aos jovens, que haja um momento de encontro e que seja ao mesmo tempo, seja uma parte da ativa nesse encontro. Daí surge o nome. E o que é que são os encontros Rise Up? Muito sucintamente, é a proposta que é feita para um novo modelo de catequese da Jornada Mundial da Juventude. O porquê deste novo modelo tem a ver com a proposta de sinodalidade que é proposta a toda a igreja e que nós queremos replicar para propor aos jovens na Jornada Mundial da Juventude. Ou seja, o que é que vai acontecer? Estes encontros ou catequeses sempre existiram? Ou é um modelo novo? O que é que é? Para que também este encontro? Então, a proposta... Em toda a Jornada Mundial da Juventude há uma proposta catequética. Durante algumas manhãs, durante a semana da Jornada Mundial da Juventude, há momentos de catequese em que os primeiros se encontram para essa parte de encontro na catequese. A proposta que é feita agora é um modelo, é uma proposta de alteração do próprio modelo que está dividida em três fases. A preparatória, durante a jornada e o pós-jornada. A proposta que é feita é não esgotar a catequese, mas sim fazer aqui um caminho que se prolongue o tempo. Para este efeito, propomos, desde logo, que cada uma das frases tenha uma palavra associada. O primeiro momento é o da escuta, o segundo momento é o do sonha e o terceiro é o levanta-te. Porque entendemos que são aquilo que faz mover os jovens. Escutar, sonhar e levantarem-se, porque também não queremos que só escutem nem que só sonhem. A proposta é daí ser o encontro jorais. Para isto, também temos já em curso os encontros preparatórios, nesta fase pré-jornada, que gostaríamos de que todos conhecessem, que todos participassem. São três propostas muito concretas para que durante três meses os jovens se encontrem localmente, cada um no seu sítio, e possam trabalhar temas que nós selecionámos, dentro dos grandes temas do Pontificado Papa Francisco, para a sua reflexão. Cada um desses encontros tem proposta, nós fazemos propostas de documentos para ler, de perguntas, para refletir pessoalmente, reflexão conjunta, e apresentamos também uma proposta de formulário com algumas questões que gostaríamos de ver respondidas e que nos fizessem chegar. Estes encontros preparatórios têm desde logo duas funções. uma, pôr os jovens já a questionar alguns temas, e por outro, permitir que, mesmo os jovens que não são preguiços à Jornada Mundial da Juventude, estejam a acompanhar a proposta que está a ser feita para os jovens desta fase. Sim, ou seja, esta preparação é tanto para aqueles que possam vir para Lisboa durante as jornadas, mas se nas nossas casas, imagine-se um jovem que está na Austrália e que não vem para Lisboa, então também faz todo este carinho, ou seja, estão os jovens da igreja no mundo a prepararem-se para... A proposta é essa, haver uma comunhão dos jovens de todo o mundo nesta preparação, na reflexão sobre estes temas e depois esperemos que também na fase do levanta, de que todos também se levantem depois da reflexão que é feita. Sim, e esta preparação então é disponibilizada online por toda a gente, mas há também uma proposta, ou seja, eu posso fazer com a minha paróquia, por exemplo, eu tenho um grupo de catequese de décimo ano, não sei, pergunto, será para cada jovem individualmente ou para fazer então também a proposta? A proposta é feita, para ser feita em grupos. O tamanho dos grupos, o modelo e o contexto em que são é completamente variável, não é? Porque nós pretendemos chegar a todo o mundo, a todos os jovens, propomos, não é? Desde que hajam dois ou três já vai funcionar como grupo e por isso, com mais ou com menos estrutura, a proposta é feita para todos. Isto serve também para quem está em Portugal, ou seja, também não queremos que os jovens portugueses, aqueles que nos estão a ouvir principalmente, pensem que isto é para os outros que não estão cá ou que não vêm cá. Não, a proposta é para todos porque é assim que conseguimos ouvir a Igreja universal. Sim, e perguntei-te, por exemplo, uma mãe com os seus filhos e que faz a catequesa em casa também posso aproveitar e também... Claro que sim, é isso que nós dizemos que é para todos, é exatamente por isso. Sim, para todos, qualquer idade também. Qualquer idade. Claro que as preocupações dos jovens são específicas, não é? Por exemplo, o primeiro encontro é sobre a ecologia, a ecologia integral. É uma preocupação que é transversal de todas as gerações, mas é uma preocupação muito específica das gerações mais novas, não é? Querem preparar o mundo para quando crescerem e para deixar para as gerações a seguir. por isso queremos ouvir os ex-tores, mas isto está pensado diretamente para os jovens. E quando falavas que também há uma questão de perguntas, ou seja, o que é que isso é? Depois também de fazer esta caminhada ou desenvolver esta catequese, o que é que são essas perguntas que querem esse retorno? É isso? Algum feedback? Sim, nós temos, não só faz parte da própria proposta, questões que colocamos à reflexão, desde a relação dos jovens com o próprio mundo. Por exemplo, é uma das propostas que é feita e que é feita no concreto. É feita no concreto para o futuro. Em cada uma das dimensões nós temos propostas muito concretas e disponibilizamos também no site da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa um formulário com propostas de perguntas. Esse formulário começa com a identificação do tipo de grupo, porque é importante que percebemos se aquele eco em concreto vai do grupo de 5, 50, 500 ou 5 mil, se as idades daquele grupo nós conseguimos contextualizar e depois tem algumas perguntas muito concretas que estão diretamente ligadas com o formulário e com os materiais disponibilizados para o acompanhamento dos encontros de WhatsApp durante a preparação. A preparação, sim. E isso, pronto, é sempre uma caminhada e isso também vai ajudar sempre a reformar, ou a adaptar, a melhorar, será isso também? Hoje, por acaso, foi muito engraçado porque nós também nós temos um e-mail Rise Up para nos fazerem perguntas. Uma das perguntas que nos foi feita foi então, mas e se eu quiser fazer todas as semanas? E a minha resposta foi a proposta é um encontro por mês, mas acima de tudo é um tema por mês. A maneira como o repartem, como o dividem, como o organizam é como vos formo mais frutífero. Portanto, a proposta que é feita é nós damos, desformizamos materiais, identificamos passagens das exultações, fazemos questões que nos parecem pertinentes. A maneira como depois se organizam por grupo em termos total liberdade. Ou seja, desenvolver esse tema durante o mês. Exatamente. Depois pode ser semanalmente, todos os dias um pouco, mas pelo menos pensar nesse tema durante esse mês e assim ir nos preparando. Em concreto, este primeiro encontro é sobre a ecologia. Antes disso, eu agora estava, esqueci, mas estávamos a dizer que há um e-mail, portanto, também podes divulgar esse e-mail a alguém que tiver dúvidas. Não tenho nada a enganar porque é riseup.org onde podem fazer quaisquer perguntas sobre os encontros preparatórios Rise Up. Este e-mail consta também do site onde nós disponibilizamos não só a informação genérica, temos um vídeo de enquadramento onde nos ajuda esperemos que a intensificar os jovens a querer participar nesta proposta que é feita e depois, relativamente a cada um dos encontros preparatórios temos, além dos materiais que disponibilizamos, temos também um pequeno vídeo explicativo e também remetemos para vídeos do Papa porque às vezes nada como ouvir as palavras daquele que nos desafiou a isto para nos inspirar. Muito bem. Eu acho que vai ser super inspirador. Agora, e lá está, vou voltar-se então à pergunta que este primeiro encontro é sobre a ecologia. Ou seja, também o resto dos temas mais ou menos é tudo à volta da exortação ou é também muito sobre estes principais temas de jornada? Este primeiro tema é que